FM o dia acústico Quase uma da manhã, a gente se falando, até se declarando Ela me dava tchau dizendo que ia dormir E eu a mesma coisa, mas já me arrumando Fechado tudo certo, com a Rafa pra sair Tava tudo arrumado, horário combinado Vai rolar esquentante pro goleiro Quando tá traçado, tudo preparado Mas eu vou com calma pra não pôr tudo aceler Sei que estou saindo e vou rezar pra ninguém ver Se Deus quiser ninguém vai ver Você sabe que na noite tudo pode acontecer Semana maluca Ixi, sabe quem tava lá, caiu a casa e eu vacilei Ixi, a minha namorada, o que veio logo que eu desliguei Ixi, sabe quem tava lá, caiu a casa e eu vacilei Ixi, a minha namorada, o que veio logo que eu desliguei E o pior de tudo que ela sempre me engana com esse papo que vai dormir cedo Ela se enganou de novo Fazia uma da manhã, a gente se falando, até se declarando Ela me dava tchau dizendo que ia dormir E eu a mesma coisa, mas já me arrumando Fechado tudo certo, com a Rafa pra sair Tava tudo armado, horário combinado Vai rolar o esquema antes do ir pro rolê O plano tá traçado, tudo preparado Mas eu vou com calma pra não pôr tudo aceler Sei que estou saindo e vou rezar pra ninguém ver Ixi, sabe quem tava lá, caiu a casa e eu vacilei Ixi, a minha namorada, o que veio logo que eu desliguei Ixi, sabe quem tava lá, caiu a casa e eu vacilei Ixi, a minha namorada, o que veio logo que eu desliguei Ixi, sabe quem tava lá, caiu a casa e eu vacilei Ixi, a minha namorada, o que veio logo que eu desliguei Ixi, sabe quem tava lá, caiu a casa e eu vacilei Ixi, a minha namorada, o que veio logo que eu desliguei Agora já era, papai